Durante o jogo, eles gritaram Se desesperaram e chegaram a acreditar que não fosse possível Afinal, até mesmo os brasileiros vestiram a camisa argentina Mas todo este sofrimento valeu a pena Pois no final, quem levou a melhor e pôde chorar Mas de alegria, foi o Alvinegro, campeão invicto na Libertadores da América Em 2012 Após o apito final, a nação corintiana saiu às ruas Para celebrar a conquista inédita É, mas a comemoração corintiana não parou por aí Nesta quinta-feira, o dia amanheceu ainda em festa Salve o Corinthians, o campeão dos campeões Eternamente dentro dos nossos corações Salve o Corinthians, de tradições e glórias mil Tu és orgulho dos esportistas do Brasil O coração muito apertado, porque 50 anos sem ganhar um título É a primeira vez que a Libertadores São para nós, não só para mim, como todos os corintianos mocoquenses Quem trabalha não deixou de festejar a vitória Ao contrário, levou a alegria para estas atividades do cotidiano Este foi o caso de Sérgio Roberto Que trocou o uniforme da empresa por uma camisa especial A do Corinthians É claro, o patrão autorizou E estando de ressaca, a gente veio trabalhar hoje com a camisa do Corinthians para festejar Afinal de contas, não é sempre que a gente é campeão invicto 14 jogos, então ontem nós arrebentamos Durante o jogo, vale tudo Até pedir ajuda dos céus pelo time Mas, desta vez, não foi para São Jorge E sim para Santa Rita de Cássia A mártir das causas impossíveis Salve o Corinthians O campeão dos campeões E depois do trabalho, a reunião corintiana continua Muita festa, muita alegria Estava na avenida, ficando até duas horas de ressaca O patrão vai liberar a gente depois do almoço A festa continua? Continua, com certeza A comemoração dos loucos apaixonados da Fiel está por todos os lados Nas ruas, nos carros, nas casas, nos bares Enfim, em uma voz rouca de tanto festejar O grito da vitória Vixe, foi muita emoção, a adrenalina foi a mil Não consegui nem dormir, gritei muito, estou rouco Não estou aguentando, só alegria Agora é só comemorar a vitória É, mas os corintianos deixaram de dormir apenas neste dia Porque o sonho agora é uma realidade Para o orgulho de quem não se cansa de ouvir uma canção repetidas vezes Nós, o coração estava a mil ontem E onde você acha que vai ser colocada a próxima estrela do Corinthians aí no seu peito? Aqui, ó Tem espaço? Tem, tem muito espaço E os corintianos querem ir mais longe Ontem o Corinthians jogou muito bem, mereceu ser campeão Acho que o Boca não conseguiu jogar, não deu nenhum chute a gol Não ofereceu perigo nenhum para o Corinthians O Corinthians é melhor que o Boca, tecnicamente E ontem provou isso dentro de casa e mereceu ser campeão Por enquanto, o jeito é comemorar a mais nova estrela Que vai brilhar na constelação do Timão E que já tem até espaço reservado Homem mais alegre do mundo Gostoso, bom, título que nós esperávamos nunca Ganhamos, né? Melhor Feliz mesmo E salve o Corinthians O campeão dos campeões Eterno a mente Dentro dos nossos corações Salve o Corinthians De tradições e guardias mil Tu és o pior Dos esportistas do Brasil